Um sorriso desenfreado é o que o Gear 5 de Luffy nos traz, mas junto deles vem dúvidas sobre os limites dos seus poderes. Liberdade para se moldar, transformar e despertar usando os mais variados tipos de combinações para nos deixar confuso. Mas que no fim trazem uma grande explicação sobre tudo. A pergunta que fica é qual o custo dos poderes caricatos de Luffy? Entre o sorriso desenfreado, um pequeno tom cinza acaba surgindo. Quando você notar que a vida de Luffy é o combustível do seu riso. Por que o despertar do Luffy é diferente de todos? Quer saber tudo sobre isso? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou dar um fuzardo com mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Que episódio legal foi esse, hein? Finalmente eu creio que foi atendido o pedido dos fãs e tivemos umas das mais belas cenas de animação que eu pelo menos já presenciei na minha vida. Gear 5 do Luffy. Por que o despertar dele é diferente de tudo que já foi mostrado? Eu tenho a explicação para isso porque foi revelado alguns extras sobre como funciona o poder de Nika. Assiste até o final porque está muito legal esse vídeo. Se você é novo no canal, assiste o vídeo. Se você gostar, eu peço para você inscrever. Se você já é da pior geração, faz o quê? Além de deixar o like, vota no Mangão no Premium Best. Vota aí para chegarmos na final. Dê essa força. É só clicar no link. Não leva dois segundos para mandar o Mangão para o Top 3. E com isso pegarmos aquele troféu para a pior geração de todas. Recadinho dado. Agora sim vamos falar tudo sobre One Piece 1072. Então vamos lá meus amigos. Abrimos o nosso episódio frenético com palavras curiosas. Kaido diz que pensou ter certeza da morte de Luffy. E que a forma como as propriedades da borracha afetam outras coisas realmente parece um despertar de uma paramécia. No entanto, é um pouco estranho porque esse tipo de transformação que o Luffy está sofrendo é exclusivamente limitado aos tipos Zoans. Primeiro que realmente confirma a morte de Luffy e o seu retorno ao despertar. E mais ainda, confirma também o que eu disse nos vídeos anteriores. De por que a fruta do Luffy transforma coisas em borracha. Pelo simples fato de ser um poder inerente de Nika que é um humano borracha. Mas Kaido é esperto e também já sacou que paramécias não tem transformações como o visual que o Luffy adotou atualmente. E já conectou isso a uma fruta Zoan. Eu me pergunto se ele sabe que o Joy Boy do passado lá do século perdido tinha uma fruta desse tipo. Já que o imperador parece ser um dos poucos que sabem muito sobre o soberano do mar. E tem toda essa coisa que envolve o seu exército de feras. Outro ponto, a fruta do Kaido transforma ele em um dragão. E convoca forças elementais características de uma logia. E faz objetos voarem como uma paramécia. Uma levitação muito parecida com o que vimos de Fugitor invertendo gravidade ou o poder de Chique Leão Dourado. O seu despertar deve ser insano considerando o tanto defeitos que a sua fruta tem nessas formas convencionais. Luffy ainda está descobrindo o seu novo poder. Ele está brincando e ainda não reconheceu a verdadeira natureza destrutiva disso tudo. É a imprevisibilidade e a liberdade de fazer qualquer coisa que Luffy possa imaginar. Isso é tão irritante para qualquer oponente da mais do calibre de Kaido. Imagine lutar contra alguém que pode assumir qualquer forma e fazer qualquer coisa. E não tem um estilo de luta único. Mas luta como quer e ninguém consegue prever quais são os seus próximos movimentos. O seu despertar acontece mudando a batida do seu coração para uma certa melodia ou ritmo dos tambores da libertação. Mas está definitivamente drenando o poder e a energia do Luffy como Kid e Lau. Antes da introdução do Haki das engrenagens. O estilo de luta do Luffy era praticamente golpes bobos, cartunescos. Não podemos esquecer o rosto do Renéu quando ele descobriu que Luffy não era afetado pela sua eletricidade. Eu sinto aqui um chamado de retorno ao início da série. Que Oda está dando ao personagem principal a oportunidade de voltar àqueles velhos tempos antes de tudo se tornar sério. E isso fica evidente quando olhamos para Luffy que está relaxando enquanto flutua no ar. Não prestando atenção em nada enquanto Kaido diz tudo isso. É simplesmente genial. Kaido então abre a sua boca e morde o Luffy que tenta se libertar mas deixa de resistir deixando Kaido engolí-lo. E ele utiliza então o Gomu Gomu no Fuzen que acaba explodindo ali dentro do corpo de Kaido causando uma grande reação dolorosa. Olha que coisa maneira. O Gomu Gomu no Fuzen foi usado pela primeira vez contra o Bug para desviar das suas balas de canhão. Isso é muito legal. Neste momento Momonosuke e Yamato acabam chegando ao telhado de Onigashima para testemunharem o duelo dos dois. E eles veem um Kaido grávido flutuando. Aí olha que legal. Kaido se pergunta o que está acontecendo porque o corpo dele não é de borracha. Luffy de dentro do Kaido acaba enxergando duas luzes e os braços do Luffy emergem dos olhos do Kaido. Agarrando o seu nariz e utilizando um golpe chamado foguete de escapar. Luffy que passa sua mão pelos olhos do Kaido consegue fugir em forma de um balão enorme rindo e voando em direção às nuvens. Olha que insano galera. O Luffy pode fazer seus inimigos também se transformarem em borracha enquanto toca neles. Qual a grande diferença aqui no despertar do Luffy para o Didofi, Katakuri, Lao, Kid? O despertar deles permanece ativo no ambiente ou em quem tocar. Mesmo se eles se afastarem. Como o Kid que magnetizou a Big Mom e lutou a distância. Ou o Dof que alterou todo o ambiente e pôde lutar nos céus ainda mantendo tudo funcionando. Como o Luffy não cria borracha ele pode alterar tudo que estiver ao contato imediato dele. Então ele não pode chegar no Kaido e deixar ele emborrachado sem continuar encostando nele. O despertar do Luffy transforma objetos e pessoas em uma cópia exata dele enquanto em contato direto com outra pessoa. E ele pode realmente torná-los de borracha também. Então Kaido era na verdade um dragão de borracha enquanto Luffy estava dentro dele. Por fim olha mais um acerto aí. Falei que os Gears do Luffy eram como os Points do Chopper. E até chamei aqui o Monster Point como um aceno para um Luffy gigante. E é isso que realmente acaba acontecendo. Luffy usa uma infusão aqui na terceira marcha. Mas em todo o seu corpo pela primeira vez na série. Quem vê o anime pode ter se deparado com o Arco Filler do Almirantes. Ele próximo de Punk Hazard. Onde o Luffy ficou gigante. Mas lá não é canônico. E essa é a primeira vez que testemunhamos Luffy ficar gigante. Lembrando que duvido muito que tentaram utilizar a fruta do Luffy para testes de gigantificação. Visto que o poder do despertar não surge 800 anos. E ninguém sabe o que é capaz de fazer essa fruta não ser o Gorosei. A fruta que faria até sentido para ser usado nesses testes de gigantificação. É a fruta do San Juan Wolf que é de conhecimento geral. Mas bem Luffy agora é tão grande que ele se eleva sobre Kaido. E ele abaixa o pé para pisar na fera de cima. O Monosuke acaba surgindo e perguntando por que a voz de Luffy vem dessa pessoa. Isso aqui cai mais pela transformação do Luffy que é inédita para ele. Se apeguem a voz do Luffy e não a voz de alguém no corpo do Luffy. Já o chapéu de palha antes de conseguir pisotear o Kaido. O dragão morde ele mas eis que Luffy segura o Kaido. E começa a girar ele como se estivesse pulando corda. Kaido solta então um Borobrit a queima roupa. E vemos um Luffy caindo no melhor estilo cartoon. Toda incinerada. E então ele voltando para a batalha. Em um estilo mais cômico ainda. Apenas para ser acertado em cheio pelo conquistador dos três mundos. O Ragnarok de Kaido com o revestimento do Haki do Rei. A cabeça do Luffy acaba sendo explodida através do telhado de Origashima. Seus olhos saltam de forma caricatural. Sentindo muita dor pelo golpe. O mais legal é que o seu rosto surgindo repentinamente. Aterroriza todos os subordinados de Kaido. E também vemos Lau, Kid, Chopper, Nami. Todos com reações chocadas. E os mesmos olhos arregalados que só o Luffy consegue fazer. Luffy consegue voltar. E temos mais diálogos legais surgindo aqui. Kaido reconhece que a luta parece a de um conto infantil. E apesar de todo esse show. Luffy não pode derrotar ele. Luffy se levanta com um olhar determinado. E dizendo que ainda não chegou ao seu limite. No entanto, enquanto ele diz isso. Todos os seus traços de Nika acabam desaparecendo. Seu cabelo volta a ficar preto. E ele está claramente desgastado com esse esforço. A ponto de até mesmo seu rosto começar a murchar. E a cair como se ele envelhecesse muito rapidamente. Demonstrando que mesmo manter a borracha do seu rosto no lugar. Se tornou algo extremamente difícil de se conseguir. Luffy se sente exausto. Mas Kaido também cai de joelhos cansado. E perguntando quem Luffy é realmente. Ele também diz que o Luffy pode morrer sem preocupações. Pois a sua história será contada em forma de contos. A qual o Luffy responde de forma bem legal. Que não precisa de nada disso. Afinal, quando morremos. Tudo o que resta são os ossos. Olha que insano. Luffy aqui recitando o último verso da música de Binks Nosaki. Que diz especificamente não importa quem você é. Algum dia você será apenas ossos. Agora, acho que é isso que o Kaido quer. Depois de perceber que não era Joy Boy. Que a sua história se torne uma espécie de lenda. Ele quer ser lembrado. Mas a sua vida o impediu de ser realmente lembrado. Da maneira que ele deseja. Pensem nisso. Quais são as lendas entoadas de Kaido? Realmente não existem. Apesar de todo o seu poder. De ser a criatura mais forte do mundo. De sempre apostarem nele. As histórias são sempre sobre aqueles ao seu redor. Ele não conseguiu participar da grande guerra de Marineford. E quase nada se sabe sobre ele. Durante seu tempo com os Piratas Rocks. Porque essa informação é muito bem guardada. Quando o Kaido morrer. O mundo não se lembrará dele. Da mesma forma que se lembra de Roger, Oden ou mesmo Barba Branca. E eu acho que isso explica a sua personalidade atual. Mas creio que deve haver uma virada nessa história. Por quê? No SBS 100. Oda revelou o nome do Kanabo do Kaido. Que se chama Hasai Kai. Ele diz que essa arma não é uma das 12. Mas que se não sair das mãos do Kaido. Ele será chamado de lenda. Legal isso né? Vemos então Yamato confirmar a confusão de Momo. Que sim, aquele é o Luffy. Só que as suas roupas e seus cabelos ficaram brancos. Então parecia que ele era uma outra pessoa. E olha só que interessante o Monosuke diz na sequência. Mas sua voz está desaparecendo. Primeiro que temos aqui. A confirmação das cores originais do Gear 5 do Luffy. Cabelo e roupas brancas. Eu tinha até gostado ali das Farnatis com o cabelo de fogo. Porque combinava né? Com essa coisa de Deus do Sol. E eu realmente fiquei me perguntando. Por que Ichiro Oda escolheu o branco. E até citou essa cor no mangá. Coisa que é extremamente rara de se acontecer. A única vez que ele fez questão de mencionar cor de cabelo de alguém. Foi com Albert. Ou melhor, King. O Lunariano. Creio que tivemos toda essa conexão. De Nika diretamente com o povo do céu. Principalmente os Lunarianos. Primeiro pelos trajes característicos da silhueta. Que remete a uma passagem de Luffy lá nas ilhas do céu. E segundo, obviamente por Marco dizer. Que havia uma terra de deuses. Acima da Red Line. Porém, Lunariano tem a pele morena e asas negras. E Nika aparentemente tem apenas a coloração do cabelo parecido. A questão é. Nika era realmente um deus Lunariano. Que foi transformado em uma Akuma no Mi. Sabemos que esse poder também pertenceu a Joy Boy do século perdido. E temos o grande mistério de Lady Toki ter o mesmo nome dos seus poderes Toki. E vir diretamente do século perdido. Outra coisa também. A escolha do branco. Mesmo nas vestes. Creio que seja para remeter a cor natural da borracha. E eu ainda quero ver o Luffy apagar alguma coisa com esses poderes malucos. Indo para talvez o ponto mais importante desse episódio. Que pode parecer todo engraçado. Mas há uma atenção muito presente aqui. Luffy está usando essa engrenagem 5. E está sobrecarregando muito ele. Até Luffy parece morrer ao ativar o seu equipamento novamente. O Monosuke disse que a voz do Luffy estava desaparecendo. Eu especulo que essa quinta marcha tributa mais o Haki do Rei. Força de vontade e claro, força vital. Eu sinto que há consequências do despertar do Luffy. E essas consequências é ele perder vida útil. Ele está definitivamente definhando. Mas mesmo assim ele ainda foi capaz de ativar essa nova forma quase que imediatamente. Algo que ele mal consegue fazer com a quarta marcha após acabar os 10 minutos. Faz sentido que ele esteja usando o seu tempo de vida para ativá-lo tão cedo. A primeira vez que Kaido acertou o Luffy. Ele podia dizer claramente que a vontade do Luffy estava transbordando forte. Ele ainda queria lutar. Agora Luffy está do lado de fora. Todo animado. Mas tanto Kaido quanto Momonosuke sentem que ele está desaparecendo perante os seus pés. Acelerando mais uma vez seu coração. Luffy levanta com a mão do chão na icônica pose da segunda marcha. Vapor, fumaça saindo do seu corpo. E gritando o nome dos seus companheiros. Por que ele está lutando especificamente por esses quatro aqui? Momonosuke cuja família foi morta por Kaido. E teve o trono roubado por Orochi. Otama que vem sofrendo toda a pobreza devido as ações tanto de Kaido quanto de Orochi. Kinemon que acabou derrotado por Kaido. E Pedro obviamente que sacrificou sua vida por esta missão. E aqui faço uma pausa galera. Essa parte da animação do Luffy. É uma das coisas mais bonitas que eu já vi sem dúvidas nenhuma. O episódio do Sanji contra o Queen eu acho que ainda é um dos melhores em questão de lutas que foi animado. Mas a luta do Luffy e o Kaido ainda tem muito para acontecer. Só que eu acho que esse trecho aqui realmente atendeu as expectativas dos fãs. Que esperavam aquela coisa maravilhosa, bonita no episódio anterior. E que acabou tendo um pouquinho dessa quebra com a aparição da Ryori. Mas a narrativa desse episódio estava completamente certa. Só que aqui meus amigos eu tiro o chapéu. Eu já assisti muito anime na minha vida. Mas essa aqui é uma das cenas mais bonitas que eu já vi sendo animada. Sensacional. Parabéns para a equipe de animação que faz isso como eu sempre digo. Em uma série que é lançada semanalmente os episódios. Show de bola. Mas continuando. Kaido está sorrindo e mais uma vez diz que Luffy vai morrer. Novamente me deu uma vibração sinistra nesse ponto. Como se o Luffy realmente estivesse queimando a sua força vital. Apenas para conseguir continuar lutando. E parece que ele não se importa com isso. Recebemos dicas ao longo da história de que ele está usando a sua vida útil em ritmo acelerado. Quando voltamos com a segunda marcha e depois recebendo o tratamento hormonal de Ivankov. Para conseguir combater o veneno do nosso Magalhães. Com a engrenagem 5 ele pode realmente estar queimando a sua vida. A cada uso. Porque ele está aumentando em muito o batimento cardíaco. Usando o que? Aqui do Conquistador. Para permanecer vivo e também ativar o seu despertar. Esse capítulo em um dos painéis após a quinta engrenagem do Luffy acabar. Você pode ver um relâmpago negro surgindo. Que é de Haki do Rei. Quando ele menciona que estava aumentando os batimentos cardíacos. Para ativar os tambores da libertação. Foi assim que seu coração voltou a vida. Haki do Rei meus amigos. Lembram quando o Kaido nocauteou ele pela primeira vez aqui em um ano. E o Luffy utilizou o Haki do Rei mesmo desacordado. Essa é a explicação do Luffy fazer seu coração bater mesmo depois da morte. Um homem mais fraco não seria capaz de voltar a vida nunca. Talvez a sua força de vontade além de estar perto da morte. Seja o que realmente permitiu que Luffy desbloqueasse todo o poder da sua fruta. Onde outros falharam anteriormente. Então Haki do Rei é a chave para os batimentos do Luffy. Em outras palavras a vontade de viver do Luffy é literalmente o que mantém ele vivo. O clímax dessa batalha acho que será algo lendário. Mas antes temos mais algumas cenas engraçadas. Com o Kaido afundando a cabeça do Luffy com seu carabou. Tornando toda a cena bem cômica. Kaido balança seu carabou para baixo novamente. Desta vez com o revestimento do Rei. E atinge Luffy levando ele em direção ao solo. Mas Luffy altera o ambiente com seu despertar. E o chão é de borracha ao invés de pedra. E acaba sendo empurrado pela força do golpe. Usando esse impulso mas mesmo completamente achatado. Luffy arma um lobo contra-ataque. Onde ele gira os seus braços rapidamente. Muito parecidos com o Gomu Gomu no UFO. Usando a combinação de Haki do Armamento mais Haki do Rei. Junto dos seus poderes que afetam o ambiente. E mesmo inimigos. Demonstrando a verdadeira liberdade para conseguir fazer o que ele quer. Luffy acerta um soco em cheio. Sua mão passa pela cabeça do Kaido. Que virou de borracha. Mas recebeu os danos por conta do uso do Haki. Esse golpe é simplesmente insano. Porque ele ignora a pele dura do Kaido. Como sua cabeça virou borracha. Ele deveria só esticar. Mas com o Haki do Armamento. Veio pesado aí nessa combinação para derrubar a fera. É realmente uma mistura cartunesca com forças poderosas. Na minha humilde opinião. Oda precisa encontrar um equilíbrio mais adequado para a trama. Talvez diminuir um pouquinho esse tom mais cômico. Porque tivemos mais de 100 capítulos de construção séria. E esses dois últimos tiveram uma virada muito brusca para as piadas envolvendo os novos poderes do Luffy. Creio que a intenção do autor, pelo menos por enquanto, é mostrar porque a fruta é o poder mais ridículo. Sinto que é uma boa mudança ao mesmo tempo. Porque as lutas serão muito mais criativas. Eu acho que essa mudança vai beneficiar muito a série a longo prazo. Principalmente agora para a parte final. Sinceramente eu gostaria que isso fosse feito um pouquinho mais cedo. Mas entendo porque isso teve que ser salvo para o momento derradeiro da luta contra Kaido. Como derrotar alguém. Como o Kaido requer realmente uma nova revelação de poder. Que seria o ápice do Luffy. Kaido disse que Luffy não poderia ser Joy Boy. E agora ele tem o ser mais alegre na frente dele. Parece que Kaido é a primeira pessoa que Joy Boy está trazendo alegria. Kaido é muito real em seu poder. Era um senso comum que quase todos aceitavam. E esse episódio veio para provar a Kaido que nada nesse mundo pode igualá-lo em termos de força. Mas é diferente quando se trata de liberdade desenfreada. Semelhante a quando Enel encontrou pela primeira vez o homem de borracha Luffy. Ele nunca imaginou que o poder do qual ele se orgulhava tivesse um oponente natural. Kaido nunca imaginou que seu oponente natural fosse o poder mais ridículo e irracional de todo o mundo. Que episódio né galera? Eu estava muito ansioso para ver animado a luta do Luffy. E confesso que eu dei risada em diversos pontos assistindo o episódio. Acho que o Onda conseguiu cumprir seu objetivo. E para quem não sabe saiu alguns extras explicando um pouquinho mais sobre os poderes de Nika do Gear 5. E nesse capítulo chamado Road to Love Tale é revelado que o poder do Luffy é praticamente ilimitado. Por quê? O que limita é sua imaginação. E foi também confirmado que quanto mais ele ri, mais forte ele fica. Ou seja, lembra daquela passagem do Kaido questionando o Luffy? Quanto mais ele ri, mais algo vai acontecer? Sim, foi confirmado que quanto mais o Luffy sorri, mais forte ele fica. Ao mesmo tempo, vemos ele derretendo naquela parte. Isso pode ser um colateral do Gear 5 que pode vir a ser explorado. Como foi com o Gear 2 que matava o Luffy. O Gear 3 que deixava ele pequenininho. E o Gear 4 que consumia o seu haki e ele ficava 10 minutos sem poder utilizar. O Gear 5 pode acabar levando o Luffy à morte. Quem sabe despertando a mesma doença de Gold Roger. Sim, quanto mais ele ri, mais forte ele fica. Mas ao mesmo tempo, quanto mais ele ri, mais ele mantém seu coração em altos níveis de batimento. E ele ainda é humano no final das contas. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se você gostou, deixa um like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto